Música Um grande carregamento de cigarros foi apreendido pela Polícia Federal de Naviraí nesta quarta-feira na cidade de Bataguaçu. Quinze veículos estavam transportando material de origem paraguaia. Entre os veículos apreendidos estavam caminhões, bitrem, carretas, caminhões-tanque e um carro. Neles placas de cidades de vários estados. Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais. Todos estavam num posto de combustíveis da cidade. Os motoristas esperavam driblar a fiscalização na divisa com São Paulo assim que anoitecesse. A carga vinha do Paraguai e ia para São Paulo. A quadrilha já vinha sendo investigada. Um forte esquema de segurança foi montado para levar o carregamento para a sede da Polícia Federal de Naviraí. A polícia ainda não sabe a quantidade de cigarros que foi apreendida. Essa contagem deve durar pelo menos três dias. Durante a operação, uma pessoa foi presa, apontada como o batedor da quadrilha.